A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal acesso às investigações contra oito empresários que apoiam Bolsonaro e são acusados de defender um golpe em caso de vitória de Lula nas eleições agora de outubro. Na manifestação, a vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, ainda fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, por não ter aguardado um posicionamento do órgão antes de autorizar essa operação a pedido da Polícia Federal. As investigações acontecem dentro do inquérito que apura a existência de milícias digitais e a Polícia Federal ainda trabalha para concluir a perícia nos celulares e computadores que foram apreendidos com os empresários. Todos tiveram o sigilo bancário quebrado e as redes sociais bloqueadas por um suposto incentivo a atos antidemocráticos em um grupo de WhatsApp.